Depois que você foi embora, eu fiquei todo perdido É que minha vida sem você eu tento mais, não faz nenhum sentido Já deletei as nossas fotos e os presentes joguei fora Mas o meu coração não aguenta, ele chora, chora E é que tá difícil ficar sem te ver, 24 horas pensando em você Beijei outras bocas, mas não é igual, porque o seu beijo é sensacional O gosto do seu beijo tá na minha boca, não tiro da cabeça, se tira na roupa E os leisões está com seu perfume, amor Estou fazendo qualquer coisa pra te esquecer, mas tudo que eu vejo faz lembrar você Amor O gosto do seu beijo tá na minha boca, não tiro da cabeça, se tira na roupa E os leisões está com seu perfume, amor Estou fazendo qualquer coisa pra te esquecer, mas tudo que eu vejo faz lembrar você Amor 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 Depois que você foi embora E eu fiquei em todo pedido É que minha vida sem você eu tento mais, não faz nenhum sentido Já deletei todas as fotos, e os presentes joguei fora Mas o meu coração não aguenta, ele chora, chora Amor É que tá difícil ficar sem te ver, 24 horas pensando em você Beijei outras bocas, mas não é igual, porque o seu beijo é sensacional O gosto do seu beijo tá na minha boca, não tiro da cabeça, se tira na roupa E os leisões está com seu perfume, amor Estou fazendo qualquer coisa pra te esquecer, mas tudo que eu vejo faz lembrar você Amor O gosto do seu beijo tá na minha boca, não tiro da cabeça, se tira na roupa E os leisões está na minha boca, não tiro da cabeça, se tira na roupa E os leisões está com seu perfume, amor Estou fazendo qualquer coisa pra te esquecer, mas tudo que eu vejo faz lembrar você Amor 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 Yeah Amor Oh, oh, oh